Fato rápido o polígrafo conhecido como detector de mentiras foi inventado pelo psicólogo William Malton Marston se a pronúncia estiver errado peço desculpas que curiosamente era roteirista de quadrinhos da DC Comics e criou a Mulher Maravilha agora sabemos qual é do laço da verdade ferramenta famosa pelos filmes de Hollywood e por alimentar nosso desejo de sempre saber quando alguém está mentindo o polígrafo é alvo de curiosidade de muitos hoje vamos falar um pouco sobre essa ferramenta e entender se ela realmente funciona a resposta pode te surpreender meu nome é Elias Ribeiro sou nerd por mais incrível que pareça também sou neuropsicólogo bem-vindos ao antes de dizer se polígrafo funciona ou não vamos entender como funciona o polígrafo os detectores de mentira são um conjunto de sensores que medem a respiração a pressão sanguínea os batimentos cardíacos e o suor da ponta dos dedos da pessoa que está sendo examinada supostamente acredita-se ou pelo menos a teoria que embasa o polígrafo acredita que alterações ocorrem no nosso corpo quando mentimos e essa teoria não chega a estar errada mas se basear apenas nisso é bem problemático como vou explicar para vocês lá na frente também é necessário um profissional treinado para fazer as perguntas certas e interpretar aquilo que está sendo dito algumas perguntas servem para animar algumas perguntas vão servir para nivelamento outras são pegadinhas para fazer a mentira aparecer as perguntas feitas no polígrafo são divididas em três categorias as perguntas relevantes as irrelevantes e as de controle as irrelevantes as perguntas relevantes são coisas bobas como o dia está nublado hoje você gosta de chocolate que só servem para dar um ritmo para o teste sabe para pessoa entrar ali na fantasia e também para confundir o entrevistado para ele não ter foco não saber exatamente o que você está procurando ali até ela é uma estratégia ok as de controle são as perguntas que te obrigam a mentir geralmente se pergunta algo constrangedor e pessoal algo de sexual algo que te faça é se sentir bem constrangido e você vai certamente mentir que espera que você vai mentir para o entrevistador espera-se que você faça isso então entrevistador ele vai olhar a marcação ali os parâmetros que você demonstrou quando mentiu ele vai saber montar aí um padrão para poder saber o momento que você está mentindo e por último nós temos as perguntas relevantes que são as perguntas realmente importantes as perguntas que você quer realmente descobrir a verdade geralmente há coisas como foi você quem roubou as joias ou vendeu as informações as perguntas referentes ao crime ou a testemunha o testemunha que você quer que a pessoa dê se você vai passar um teste ou não depende se os sinais forem maiores nas perguntas de controle do que nas relevantes se nas relevantes os sinais forem baixos e as de controle forem altos você não mentiu e passa um teste ok é assim que ele funciona tá então você sabe agora o que que se espera do polígrafo né como é que ele funciona como é que eles montam o teste mas a pergunta que é esse negócio funciona bem pra começar detectores de mentira não são aceitos em tribunais pelo menos a maioria dos tribunais do mundo e nem tem valor jurídico seu uso é mais um auxílio psicológico para os investigadores conduzirem algum interrogatório né para deixar pessoa nervosa ou até mesmo para detectar alguma possível mentira assim de fato e conduzir a entrevista para o lado que seja mais favorável aos investigadores mas tudo isso é muito problemático é o primeiro ponto é é muito fácil enganar um polígrafo mas é muito fácil mesmo você vai conseguir mesmo que você nunca tenha tentado isso você vai conseguir bastaria por exemplo você morder a língua ou respirar mais forte nas perguntas de controle pro analista montar os parâmetros errados e não saber quando você tá mentindo ok essa é uma forma existe várias formas de enganar polígrafo inclusive você acha na internet aí a balde tem sites e organizações inteiras dedicadas aí a te ensinar a enganar o polígrafo além disso estudos também já tem mostrado que a maioria das pessoas falham no detector de mentira se ele for usado no tribunal mesmo que essas pessoas tenham falado a verdade porque o motivo disso é que o nosso corpo sofre alterações quando a gente mente sim mas também sofre alterações quando a gente tá constrangido com medo com vergonha sofrendo pressão existe uma série entre as coisas que pode deixar você com problemas pra poder passar no teste detector de mentiras isso também vale pra análise línguística tá e falando em análise línguística ela é mais eficiente que o polígrafo tá tem técnicas muito melhores que o polígrafo a poder fazer o interrogatório mas elas geralmente não são válidas como provas no tribunal até porque elas carecem de interpretação subjetiva eu por exemplo tenho uma ação na faculdade em neurolinguística posso trazer um vídeo sobre isso né pra você detectar mentira na pessoa pelo rosto mas mesmo quando a pessoa tem esses traços tem que contextualizar para saber se a mentira é consciente ou não se é uma fantasia da pessoa tem tanta coisa que você tem que levar em conta que acaba tirando a validade jurídica serve mais mesmo como auxílio interrogatório para tentar obrigar a pessoa a confessar então objetivamente polígrafo não funciona não do jeito que você queria ele não é de verdade um detector de mentiras ele é um detector de parâmetros corporais que você pode obter a verdade ou mentira se tudo tivesse a favor mas pessoas podem falhar ou o detector pode ser fraudado com uma certa facilidade e inclusive é muito dependente também do analista não tem uma forma ainda cem por cento confiável quem sabe no futuro mas atualmente não é uma ferramenta infalível e ela não é válida para você detectar mentira de alguém então nunca faça isso e se vocês quiserem que eu fale de análise comportamental através da neurolinguística que é um método que surgiu lá com os estudos de Paul Aikman pede aí nos comentários que eu tento trazer no próximo vídeo ou podcast beleza não deixe de curtir esse vídeo comentar compartilhar e se inscrever se não for inscrito tanto no podcast quanto no canal isso tudo me ajuda demais ok meu nome é Elias Ribeiro um grande abraço a nossa página no facebook psicólogo Elias no twitter alceme narração ralph ibrahim